Não acredito, você se considera um otaku raiz e ainda não participa de nenhum grupo ou rede social? Link na descrição. E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, porque hoje a gente vai falar do anime Dota, esse anime muito bom que a Netflix lançou. Super recomendo que você assista se você já não assistiu, mas é um anime que sabe, que ele veio para quebrar as coisas que estão hoje normais, né pessoal? A gente vê que a animação japonesa hoje meio que está perdendo a mão, eles não estão colocando muita violência, sangue, estão censurando geral, só mostra aquelas fanservice, né? Aquilo ali, eles não param não, mas luta mesmo, eles não estão exagerando, porque dá gasto, né pessoal? Mostrar luta, animação, eles não querem mostrar sangue, porque a classificação etária cai muito, né pessoal? Então só um público mais velho que pode ver, então eles estão reduzindo muito. A gente pode ver que os grandes títulos de sucesso hoje do Japão, Kimetsu no Yaba, Jujutsu Kais, são os animes que mostram um pouquinho mais, então o povo está querendo ver isso. E a Netflix viu isso, uma oportunidade, fez o anime Dota, que é baseado no jogo Dota, para você que não jogou, é um jogo assim, muito bom. Eu particularmente joguei muito pouco, meu irmão que jogou muito, eu gosto de jogo de outro tipo, gosto mais de tiro, mas é um jogo que vale muito a pena, a história é envolvente, tem elfo, dragão, guerreiros, um RPG. Muito foda. Então a Netflix fez uma parceria, criou o anime Dota, eu particularmente achei que seria ruim, todo anime baseado no jogo normalmente não é tão bom. E eles acertaram a mão, pessoal, o anime tem muito sangue, luta, uma história envolvente, vai ter spoiler esse vídeo, é óbvio, estou falando de segunda temporada. Então a gente viu que no final ali, nosso protagonista ali, ele luta com o dragão, durante a jornada dele fica bem forte, o protagonista pega a maldição ali e se transforma seu inimigo, então ele vira um dragão ali. Então o personagem que é o nosso protagonista, na primeira temporada vai ser o vilão, é assim né, não tenho certeza da sinopse se ele vai voltar ser humano, mas vai ser o vilão da segunda temporada. Então eu fiquei daquela expectativa de ver mais esse anime, esse anime é muito bom galera, eu gostei muito, particularmente. E o que acontece pessoal, saiu agora, a Netflix confirmou a segunda temporada, isso mesmo galera. Lá no site do canal da Netflix oficial ali, de animes, tudo, ela fez uma postagem falando que o livro 2 de Dota, tá vindo por aí. Então estão fazendo um anime, você sabe quando a Netflix fala, o negócio já tá pronto, a Netflix não enrola muito, a Netflix fala, passa 2, 3 meses, já tá no ar. Galera, ela não enrola muito mesmo. A gente vê que as animações japonesas aí, eles falam, demora até 2 anos galera, ou nunca sai, os cara é meio louco. Mas a Netflix já tá fazendo um anime Dota, então vai ser muito empolgante. Eu tô curioso, não sei se no jogo eles explicam isso um pouco, né, eu tô muito curioso pra ver um vilão que apareceu ali, que matou aquela mulher no final. Muito foda, quero ver o que vai acontecer com o nosso protagonista, será que ele vai se transformar num humano novamente? Será que ele vai ser um dos vilões? Sabe pessoal, tô muito curioso galera, essa história foi muito boa, eu particularmente gostei. E você, gostou do anime Dota? Diz aí embaixo nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal, isso me ajuda pra caramba. E me conta nos comentários aí, o que você acha que na nova temporada de Dota, o que vai vir, vai ter, o que você acha que vai ter? Você acha que o protagonista vai ser o vilão? Se já jogou o jogo Dota, sabe de alguma coisa? Diz aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Até a próxima, o que? Valeu! Tchau! 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 Tchau!